E agora nós temos o prazer de receber aqui... Como é que você tá? Tá calmo? Tá tranquilo? Eu tô, ó... Muito calmo, muito calmo. Doutor Leandro Avarin Nunes, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. É um prazer estar aqui no Balanço Geral. É sempre uma honra estar aqui com você. Sensacional a ideia dessa campanha que a Unimed está fazendo, do Acalme-se. Até começar a conversa aqui com o doutor Leandro a respeito disso. A ideia nasce de onde? Dessa publicidade. Até vou pedir, logo de imediato, pra rodar um pouquinho dessa publicidade aqui, o pessoal tá acompanhando, pode perceber aí. É a publicidade que roda aqui na TV, né? Que fala justamente das pessoas, a calma das pessoas. Olha aqui, ó. Sistema nervoso, vai lá e aí vai pro gesto. Pé de calma, pé de calma. Doutor Leandro, de onde nasce essa ideia dessa publicidade? João Paulo, a Unimed era um plano de saúde, então ela tá preocupada com a saúde de toda a população. Somos o maior plano da região, temos três hospitais, laboratórios e todo um grupo de atendimento prestando isso. Há um ano e meio atrás, começamos a observar que no período pós-pandemia, a procura por psicólogo, psiquiatra ou necessidade de melhoria na saúde mental aumentou. Fomos estudar, pesquisar no mundo inteiro sobre isso e realmente, a gente observou que aumentou em 60% a necessidade de cuidados com ansiedade, depressão e transtornos do humor. Hoje no Brasil, nós temos mais de 20 milhões de pessoas tomando medicação pra ansiedade ou pra depressão. E a gente observou principalmente nas crianças e nos adolescentes, esse aumento dessa angústia. Então a gente tem metade da população brasileira que refere a alguma dificuldade ou algum transtorno como angústia, ansiedade, depressão ou transtorno do humor. Fomos observar as nossas casas, as nossas famílias e observamos também na empresa. A Unimed tem 1.600 funcionários e isso se comprovou. Então nós sentimos a necessidade de fazer alguma coisa pra que as pessoas prestem mais atenção no seu dia a dia. Por exemplo, nas redes sociais, diminuir o tempo de tela, diminuir o tempo de utilização do WhatsApp e resposta, diminuir as telas das nossas crianças. E aí sim a gente elaborou essa campanha que realmente ficou maravilhosa, que é calma. A nossa vida é uma só. Ontem já passou, o dia de hoje está acontecendo e amanhã não chegou ainda. Então essa é a mensagem. A ideia foi criar um domo, enxaguar a cidade de calma. A calma no trânsito, como mostra na campanha, a calma com o seu colega de trabalho, com o seu chefe ou com o seu colaborador. E principalmente a gente ter mais tempo, mais calma pra ficar com a nossa família. Porque se a gente está atrás de saúde, o caminho é o amor familiar, é a presença dos amigos, é assim que a gente vai ter mais saúde. O sistema nervoso, ele é um problema em qualquer patologia, né? Exatamente. Ele agrava qualquer patologia. Comprovadamente responsável por uma série de doenças, inclusive vários tipos de câncer. Quando a gente fica ansioso, angustiado ou estressado, por exemplo, puxando um pouquinho pra minha área que é a obesidade, a gente vai ter uma liberação de hormônios que vai ter mais apetite. Aquela que a gente chega em casa cansado e come um monte. Então, até se eu quero emagrecer, se eu quero cuidar da minha saúde, a maneira mais simples é ficar mais calmo. A vida é uma. Perfeito. Tem que ser vivido da melhor forma. Doutor Leandro, e se percebe nesse período, esse aumento, ele está atrelado a momentos que nós vivemos, a tecnologia, a recente epidemia que nós tivemos, se consegue? E a Unimed, ela trabalha permanente com essa busca? Como é que vocês trabalham pra buscar as razões disso, por exemplo? Tudo foi observado porque teve alguns trabalhos que levaram essa angústia à sociedade. Por exemplo, o home office. Porque sair de casa e ir trabalhar em outro local, os problemas de casa ficavam em casa. A gente juntou tudo isso. As reuniões online. Então, as pessoas hoje trabalham 24 horas, porque chega a noite, tá, vou fazer uma cal. Você está trabalhando. Quem aqui já não atendeu o WhatsApp no chuveiro? Pra responder, os vendedores, quem lida com o público, quem precisa trabalhar. E isso tudo está nos adoecendo. Então, essa perspectiva, essa necessidade, essa campanha, ela vai permanecer no ar aí por mais de seis meses. Porque a ideia é que a gente toque o coração de cada um que está nos assistindo agora, por exemplo, pra que essa pessoa hoje saia de casa, coloque uma música boa, escute uma música mais tranquila, chegue em casa na segunda-feira hoje um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Voltando, né? A gente só vive uma vez. Por isso a importância de ter tranquilidade. E a Unimed, ela é responsável por isso. Quais são as medidas que a gente está tomando? Essa campanha realmente é um grande investimento com o único objetivo, melhorar a saúde de todos da região sul do estado de Criciúma e região. A propósito de campanha, a Unimed está começando hoje, segunda-feira, uma semana de vendas de planos de saúde. O que que, o que que, como é que ele funciona esse plano? Aí, linkando, né? Se eu tô mais tranquilo, mas eu quero ficar tranquilo também, tendo garantia de que meu filho, quando eu nascer, se precisar de uma UTI no Natal, vai ter uma UTI pediátrica, né? Pras mães que estão pensando em ter seu filho e ainda não tem plano de saúde. Pra todos os nossos, pessoas que estão vendo que tem uma empresa, a melhor maneira de manter o seu funcionário satisfeito, isso já é comprovado, é através do plano de saúde. Então, nós estamos na chamada nossa Black November. O que que é isso? Além de ter um plano muito mais barato, você vai ter 50% de desconto durante seis meses e uma novidade, 50 reais por mês na Unifarba, na farmácia da Unimed, em cashback. Então, o meu plano fica 50 reais mais barato, porque eu posso utilizar isso na farmácia da Unimed, que é o único plano de saúde que também tem farmácia. Pois é, a farmácia é a mais recente agregação em termos do complexo todo de saúde. Isso, a farmácia já está, agora no final do ano, está comemorando um ano, já é um sucesso, por quê? Porque ela garante o melhor preço em medicações para todos os nossos clientes. Quando falamos, falamos de dois hospitais, sistema de Unimed, vamos lá. São três hospitais, uma clínica de terapias especiais, dois laboratórios, a farmácia, uma distribuidora, salas de vacina. São oito empresas dentro do grupo, garantindo uma melhor saúde. A gente não tem só um, a gente não vende o plano. A gente vai dar cobertura de maneira vertical em todos os momentos da vida, garantindo assim a saúde e aí a gente fica mais calmo. Muito mais calmo, é verdade. Eu estou com o tempo estourado aqui, mas 20 segundos, o Hospital de Araranguá. O Hospital de Araranguá está pronto, mobiliados, os equipamentos estão chegando. A gente deve abrir agora, início do ano, uma parte até março, funcionando a pleno. Um grande avanço para toda a região do sul do estado. Doutor Leandro, muito obrigado e estamos todos muito calmos. Obrigado, doutor Leandro, muito obrigado.